Os quatro pilares da saúde. Quais são os quatro pilares da saúde? Primeiro, oxidação. Segundo, glicação. Terceiro, metilação. Quarto, inflamação. Na verdade, esses são os quatro pilares. E se esses pilares tiver alguma rachadura, tiver algum corte, alguma quebradura, se tiver quebrado, se esses pilares desmoronarem qualquer um deles, você tem doença. Não precisa nem esses pilares desmoronarem. Pode ser só uma rachadura, um trincado como você tem na parede. Pode ser só um reboco caindo. Ou uma tinta mal feita. Aí você vai gerar doença. Então esses quatro pilares têm que estar intactos. O que é oxidação? Oxidação é o processo oxidativo do nosso corpo. Conhecido também como radicais livres, processo oxidativo vai causar grandes problemas na sua saúde. Inclusive doenças em vários órgãos. Só o processo oxidativo vai causar isso. Quais são os oxidantes mais conhecidos que a gente tem? E quais são os oxidantes que a gente tem em nosso corpo? Primeiro você tem os radicais superóxido. Segundo, peróxido de hidrogênio. Terceiro, radical hidroxila. E você tem também o singlet, oxigênio singlet. Os três primeiros são os mais comuns no nosso corpo. E aí você tem todos esses oxidantes que operam no seu corpo, em qualquer parte do seu corpo. Peroxidação lipídica. Você pode ter o superóxido atuando nas membranas celulares. Ao mesmo tempo você pode também ter o peróxido de hidrogênio atuando também em vários lugares. Principalmente nos lipídios que estão envolvendo a membrana das células. Tudo isso pode gerar doença. Aí a gente vai para o segundo pilar que é a glicação. O que é a glicação? Lembra da hemoglobina glicada? A glicação acontece quando você tem temperatura, proteína e açúcar. E isso é muito fácil de conseguir. A gente tem o sangue quente, digamos assim. As proteínas do sangue são proteínas. E a gente tem a glicose que a gente ingere. Por isso que a gente mede a hemoglobina glicada. Quanto mais glicação você tiver, mais problema você pode ter no caso de doenças. Qual a doença aí causada por glicação? Catarata. Mais uma. Diabete. E o terceiro pilar? O terceiro pilar é a metilação. Que é chamado de ciclo do metil. Geralmente envolvendo, principalmente, essas duas coisas. Essas duas vitaminas. Vitamina B9 e também a vitamina B12. Se você não tem um bom processo de metilação, você também vai ter doenças. Aumento da homocisteína, que pode causar doenças cardíacas. Problema no teu cérebro, porque você não está metilando direito. E pode ser por deficiência das duas vitaminas que eu acabei de falar. Quarto pilar. Inflamação. O que é que pode causar inflamação? A oxidação, ela pode levar à inflamação. E você tem também, por exemplo, uma ferritina muito alta. Que vai causar oxidação e ao mesmo tempo pode levar a casos inflamatórios. Todas as doenças inflamatórias que a gente tem no corpo é causada por esse processo. E pode ter vindo, ter começado por causa da oxidação. Então, todas as doenças que tem o nome de IT no final, que tem o sufixo IT, é uma inflamação. E pode ter sido causada por um desses pilares quebrado ou por todos eles. Pode acontecer isso também. Então, os quatro pilares da saúde. Se você não cuidar, vai causar doença. Oxidação, glicação, metilação e inflamação. Praticamente toda doença catalogada está dentro de um desses que eu acabei de falar aqui. Se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, você pode fazer um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. A Faculdade de Indústria da Saúde Brasil tem como objetivo formar profissionais que trabalham na área da saúde natural. Você vai evitar as doenças, você vai prevenir as doenças e você também vai ter o tratamento de muitas doenças usando métodos naturais. Usando meios naturais. Aí você pode usar vitaminas, minerais, oligoelementos, plantas medicinais, óleos essenciais, terapias físicas corporais que você aplica sobre o corpo da pessoa, sobre a pele da pessoa, que também vai ajudar bastante, principalmente a prevenir as doenças. O processo de prevenção é muito melhor do que o processo de tratamento. O processo de tratamento é um pouco mais demorado do que o processo de prevenção. Se você não tem a doença, é mais fácil prevenir do que depois você ter que tratar. Mas nesse curso você vai aprender as duas coisas, tanto a prevenção quanto o tratamento. E outra, usando métodos naturais. O curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil é um curso online. Você não vai precisar sair da sua casa. É só você ter um tablet, um smartphone, um computador, um laptop. Pronto, você já vai acessar as aulas online. E as aulas são ao vivo. No momento que está sendo transmitida a aula, é o momento que você está assistindo. Ou seja, tempo real. Para você fazer aí os seus questionamentos, participar em tempo real, você, o professor e os seus colegas no ambiente virtual. Essa é uma ótima oportunidade para você que está tentando aí, quem sabe, mudar de profissão. A naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações, tá? Você vai colocar no seu currículo acadêmico mais uma profissão. Lembrando que esse é um curso de extensão acadêmica. Você não precisa ter curso superior, certificado ou diploma de graduação para você fazer o curso, tá? Você pode se inscrever, começar o seu curso. E dentro de dois anos você vai receber o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior. Você vai aprender as técnicas mais modernas e tratamentos naturais para você usarem você, usar nos seus parentes, nos seus familiares e fazer disso uma profissão. Você pode ter sua clínica, atender os seus clientes e pacientes, tem a sua loja de produtos naturais ou trabalhar em instituições de terceiros que utilizam esse modelo de melhorar a saúde, de prevenir as doenças. Não perca tempo, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia.